E aí, pessoal, beleza? Bom, eu tô passando aqui rapidinho no começo desse vídeo, só pra fazer um anúncio pra vocês. Pra quem não sabe, eu tô fazendo live na Twitch agora, tá? Então, eu vou tá deixando o link aqui embaixo e também vou deixar aqui aparecendo na tela, twitch.tv.nomesback. Então, pra quem quiser e puder me dar uma força lá, pra gente tá jogando algo diferente, Warzone, enfim. Mas fiquem tranquilos que as lives de Combat Charms e os vídeos vão continuar normalmente aqui no canal do YouTube, tá? Mas lá na Twitch vai ser um conteúdo diferente, eu espero também que vocês gostem e também conto com a ajuda de vocês, fechou? É isso, pessoal. Fiquem com o vídeo. Obrigado, desde já. Valeu e é nóis. Quem? Manuel? Manueles. Ué. Acho que você quer acabar tua bala. Acabou. É nóis, Abisson, é nóis. O cara mandou um F ali, caiu a live? Tenho medo, mano. O cara não mandou um F. Não? Ainda não. Ainda não, meu Deus, vai. É, se bem que é um ainda mesmo, porque nunca se sabe, né? É. Oxi. Disney. Oxi. Tá gemido aí. Vejo que tô com 30 e comparando a minha tela com a sua. Ah, tô ligado. É que, na verdade, mano, eu, como eu jogo mais oficial, que no caso não pode velocidade, só pode 10 de velo, eu me sinto mal se eu colocar muita velocidade. Aí eu não vou jogar direito, a minha mira vai passar do cara, tá ligado? Eu não gosto. Tem cara que quanto mais velo coloca, melhor. Eu não gosto não, mano. Muita velo. Você perde a mira, velho. Eu vou criar, eu vou criar aquela sala sim, mano. Caiu a live ontem? Aconteceu aquele negócio lá, ficou live com a... Ficou a internet na live e não tinha net no jogo, não, mais nada, tá ligado? Poxa. É o jogo que brilha. Quantos hertz é o seu monitor, Robson? Deve ser 60, então. Ô, Robson. Black, eu vou criar uma sala pro pessoal da live. Se tiver gente pra jogar aí, um exército... Ah, meu Deus! Um exército solo só RPG. Meu Deus. Só que tem um porém, né? Eu queria participar, mas eu tenho que trabalhar. Amanhã você tiver aí, não é fácil. Mas chega amanhã você some? Não, amanhã eu vou estar aqui. Eu não vou morrer amanhã, não. Pelo. Quando eu sumo é porque eu tô dormindo, cara. Ah, tá. Black, seja o melhor amigo do Neo, porque depois vem os inscritos. Ué. Ah, eu... O Neo é o meu melhor amigo, agora... Agora eu não sei se ele é o meu melhor amigo, tá ligado? Eu sou o meu melhor amigo dele, agora eu não sei se ele é o meu melhor amigo. Calma, que calor, velho. Você bugou o que você falou aí, Black? Não, tipo assim, eu sou o seu melhor amigo, mas agora eu não sei se você é o meu melhor amigo. Ai, que cuzão, mano. Sim. Tá ao contrário mesmo, sei, tio. Não, eu tô falando tipo assim, pra mim eu sou o meu melhor amigo. Ele falou assim, eu me garanto, eu não sei se você é o meu melhor amigo. É, 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 exatamente, mano. É, exatamente, tá, não sei se eu me garante. Ah, não respondeu, viu? Tá vendo? Eu não ouvi, eu não ouvi, eu tava lendo. Fala. Eu falei que eu me garanto, você se garante? Não. Tá vendo? Agora eu não sei se é problema da minha net ou do meu monitor. Internet não é não, mano. É 60 Hz? É, pode ser. É F7? Não, sem F7, pelo amor de Cristo. É que o meu... O meu monitor... O meu monitor é 240 Hz, mas pra vocês aí que estão assistindo, vocês estão assistindo em 60, pô. Não é pra mudar em nada. Meu Deus. Não, eu não gosto de CS, mano. Não, eu não gosto de CS, não é um jogo que me atrai, tá ligado? Poxa, tá chovendo o kill aqui, mano. Meu Deus. Opa. Vai, eu mato e morro, velho. Caô. Inspirou? Início da rodada. Início da rodada. Oxi. Pensei em participar de uma live com vocês. Cola aí, mano. Eu joguei Combat Arms muito tempo atrás, agora é só CS. Eu tô ligado, mano. É que tipo assim, ô... BRNzera. Eu... Isso eu já falo, não tenho problema em falar isso. Eu já falei isso pra... Todo mundo já sabe. Eu só jogo Combat Arms hoje por causa do canal, porque as pessoas aí, né, quem tá inscrito aqui, 99% tá aqui por causa do Combat Arms. Então, por isso que eu jogo. Mas não é um jogo que me atrai hoje em dia, não. Por mim, eu não jogaria, tá ligado? Eu gosto de jogar COD. E eu tô jogando Combat Arms hoje porque as pessoas querem assistir Combat Arms, tá ligado? Não porque eu sinto muita vontade de jogar, tá ligado? Caramba, tocou dois cheiros de build. Caramba! Esse é o Combat Arms normal. É, eu vou abrir um ticket pra pedir pra level voltar com os campers. Será que eles aceitam? É difícil. Eles só vão agradecer a sua recomendação e vai ficar por isso mesmo. Eu vou comprar um monitor pelo menos de 144 Hz. Você já vai sentir uma grande diferença, mano. Quando eu saí do monitor de 60 para o 144, mano, a diferença é grotesca, velho. Mano, tinha um monitor de 240 Hz, 0.5ms, acho que 27 polegadas e curva. Tava 1.700, mano. Tava barato, velho. Tava barato, tá muito barato. Caramba, eu queria muito ter essa grana pra comprar, velho. Nossa, comprava na hora se eu tivesse. Se tivesse limite no cartão, eu comprava pra você. O foda seria eu pagar você, velho. Ah, parcela, tio. Não, é que eu tenho muita coisa pra pagar. Eu também tenho, mano. Exatamente, tipo assim, o problema não seria pagar você. O problema seria você pagar o bagulho, tá ligado? Ou se eu tivesse também o dinheiro sobrando, eu comprava e você me pagava quando pudesse, né? Então, é... É, tá... Foda ser amigo de pobre, né? Foi mal, mano. Eu sou você, mas eu sou amigo não, mano. Vou achar alguém mais rico. Pra ser meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti